Quando vamos no restaurante, geralmente terminamos nossa experiência gastronômica pedindo um cafezinho, não é? Concordam que nem sempre ele é bom? Fica como lembrança de uma experiência gastronômica incrível, um gostinho amargo na boca. Parece que o café ainda é o patinho feio da alta gastronomia no Brasil. Eu sou Martina Dávila, criadora do Rio Coffee Nation, o evento mais charmoso de cafés especiais no Brasil e hoje vou falar para vocês sobre o café na alta gastronomia. São poucos os restaurantes renomados no Brasil que colocam o café em sua carta de bebidas. Em geral, as cartas podem ter centenas de páginas onde você encontra vinhos, destilados, cervejas e até diferentes águas. Café? Nada. E quando você pergunta para o bagarçom qual é o café? O que você está servindo? Geralmente ele começa a gaguejar um pouco e te responde. Um expresso. Tem até alguns restaurantes que já colocam cafés de origem e com melhor qualidade. Estamos aqui no Lasai do talentuoso chefe Rafa Costa e Silva e que recentemente ganhou duas estrelas do Guia Michelin e é colocado no décimo quarto lugar no Latin America 50 Best Restaurant. Estou aqui com o Rafa, nosso chefe, e junto com ele a Mayra, a sommelier do restaurante Lasai e eles vão contar um pouco para a gente o que fez com que o restaurante adotasse na carta uma escolha de cafés especiais. Me explica um pouco o que fez você como chefe entender que o café também faz parte de uma experiência gastronômica como um todo. Então no Lasai, quando a gente abriu há 10 anos atrás, a gente sempre e até hoje a gente sempre tenta exercer a excelência, fazer excelência em tudo que a gente faz. E aí o café é uma dessas etapas do método que a gente vai usar, de como a gente vai servir, de como vai ser o serviço de café, de como vai moer. É com a Maíra. Com a Maíra. Maíra, que bom. Já passei a bola para ela. Já passei a bola para ela. Como é que você faz essa seleção? Como é que você escolheu os métodos de preparo aqui do Navai? Conta isso pra gente, por favor. Bom, desde o início o Laçai teve uma preocupação com a qualidade do café que ia ser oferecida. E a gente ficou buscando torrefações interessantes pelo país. Aqui no Rio a gente não conhecia nenhuma boa torrefação. Até que a gente descobriu o nosso fornecedor atual, que é o Emerson, que torra ótimos cafés, sempre cafés brasileiros. E a gente criou um bom método filtrado para enaltecer esses cafés que a gente tem. E daí a gente escolheu a Chemex. Primeiro porque a Chemex vai trazer um café mais limpo pelo processo de filtração dela, um filtro mais grosso, uma chamada de filtro. E depois porque tem um apelo estético interessante. O ritual com a Chemex fica mais bonito. Então, o nosso balcão vai se dar um charme especial à Chemex, né? E você tem notado que isso faz uma diferença? Os clientes já reparam onde que vocês têm uma oferta de café melhor? Até cinco anos atrás, ainda era uma coisa completamente desconhecida, eu acho, assim, para a maior parte das pessoas que vinham jantar. Já teve uma pessoa, uma vez, que falou nossa, mas vocês filtram o café num decanter e tal. Acharam que era um decanter de vinho, que tem um formato parecido, mas era pouquíssimo conhecido. E o café especial, ele gerava um certo estranhamento pela acidez, quase sempre. E no método filtrado, como, em geral, você tem uma maior diluição, o café fica muito mais levinho, as pessoas também estranhavam muito isso, assim. Então, no início, a gente teve um pouco de dificuldade, mas é muito interessante perceber como as pessoas foram se educando ao longo desses cinco anos, e hoje as pessoas valorizam muito mais. Evoluiu bastante, né? Evoluiu bastante. É, a gente vê isso, os coffee lovers cada vez mais entendem mais de café, né? Eles sabem como pedir um bom café. Exatamente. É, alguns anos atrás, as pessoas chamavam isso de café, né? Lembra disso? Isso, exatamente. A gente ouviu isso bastante, né? Isso mudou muito, né? Mudou muito. Que bom. E isso, realmente, como a última experiência de um restaurante gastronômico tão incrível como de vocês, é muito legal ver que hoje o café é valorizado aqui também no cardápio. Mati, muito obrigada. Obrigada a você. Legenda Adriana Zanotto